Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá rumo aqui aos 17 mil inscritos, galera. Falta muito pouco, menos de 50 inscritos, se eu não me engano. Mas enfim, vem fazer parte da Família Nunes, tem muito vídeo além de react, galera. Se tu não gosta só de react, mano, tem muito vídeo top, bagará e tem dica. Eu jogo todos os dias a partir das 21 e meia, beleza? Então vem pro canal e é isso. Já me segue nas redes sociais, arroba Rafa Nunes com SZ no final, tudo tá na descrição, beleza? Enfim, dito isso, a gente tá aqui, mano, eu amo o Jujutsu Kaisen, tô muito triste porque acabou, né, mano? Agora só, não tem nem data, né, da segunda temporada. Mas a gente tá aqui na vibe, Satoru Gojo, do Jujutsu Kaisen, hein? O cara é o Kakashi Pika Bagarai, mano. Ele só mostrou que ele é foda Bagarai, ninguém toca nele, ninguém faz nada com ele. Ele consegue matar os bichinhos, ó. Oh my god! Enfim, é a vibe de Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen, no meu domínio, um style trap do MH, então salve, salve, MH, com um beatzinho do Sidney. Então, galera, bora escutar essa delícia aí, eu aposto que vai ser muito bom e se inscreve no canal mais uma vez, que a gente tá precisando, né? Então vamos lá, rumo aos 17 mil, então vamos pra tela de react. Eu sei que tu deixou o like, então bora lá! Eu acho que vai começar daqui um pouco. Aí sim! Eu tenho a habilidade dos seus olhos em mim Forte demais, não é porque não parece Quando era criança tentaram o meu fim Com uma recompensa pela minha cabeça Descendente de uma família muito poderosa Lembra a frente Com a venda nos olhos eu vejo sua voz Eu te mostro o infinito É só expandir o domínio, beleza, e fazer girar Só fujo de tudo pra qualquer lugar Esse é meu mundo Se a venda, olho nu Que vai ficar tudo azul E eles não vão me parar E até o sul cunha, o meu fã Neda contra o chamar Vem de mãe, eu vou dar banho Juro pra tu que não vai ter amanhã Não é prepotência, isso é menção Freco demais, conversando ali, vilão Eu nem preciso usar uma garra Só ver o olhar do que não é um jaringá Cabelo branco, que a verdade é fácil Eu posso sentir o terror no meu inimigo Como se o outro rosto dos olhos saia Posso retirar a venda, eu expando o domino Eu sei, sei, te ensino, mano, eu sou cacate Demo no seu luz, por favor, eu termino O brilho no meu, quando não é uma miragem É o olho que tudo bem, chato, infinito Visível e durão Tenho tais habilidades aqui na pão, rola, meu irmão Por sua foca, evolução Por isso eu sempre deixo esses especiais no chão Tentando arrancar minha cabeça no passado Mas o gesto é que eu boto no prazo Deveu a barreira, eu não vou ser tocado Entra tudo e fica vendo como acaba o que isso tá Um feiticeiro, juju, te salto pro comado Temido, eu sou renomado Tô mais forte do mundo, retogável, como ganha sangue Inabalável, intangível, tipo inevitável Imprescindível no nível notável Se passa o tempo, eu desacelero Já cansei de roubo e sobre meu é De olhos fechados, mas não cansei de ser Passa visão pra aquilo que eu quero Cê é que cê é ditador e meio que me roubar Por isso você nem cara Cê tem medo de olhar pra minha cara Depois disso não lembrar de nada Se eu vencer e o suco não completo, sério Talvez desse uma alcançada Mas não viagem, pergunta é essa, é claro que eu ganhava Red, rap, é livre, outra, raro, rau Show para a ducos, uso lápis e louco Subo um pressão, eu tenho riso, eu não vou Se limitado, mano, é só eu não vou No meu domínio, mando eu 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 Que beitzinho foda bagarai, mano Que beitzinho foda bagarai, mano Mano do céu Galera Mano, eu não tenho o que dizer, mano Eu curti demais Que que foi isso? Deixa o like pro cara aqui, pelo amor de Deus Vai lá, o link vai tá na descrição No canal dele também Gente, eu amo o Jujutsu Kaisen Ele fez uma vibe Mano, é uma vibe mesmo, mano Como já diz, vibe Satoru Gojo, mano Que delícia, mano Totalmente diferente Um negócio Não sei explicar Ficou foda bagarai Só sei disso, beleza? Então é isso, galera Vou botar aqui pra tela Mais uma vez Vamos conversar um pouquinho Agora no final do vídeo Fazer uma coisa que eu não faço Geralmente, né, gente Conversar com vocês No final de um vídeo Gente, aqui no canal A gente tá chegando Aos 17 mil inscritos Como eu falei no começo, né Então tem muita coisa Que vai acontecer ainda Muita live pra rolar Muito vídeo São praticamente Praticamente Não que vai ser São três vídeos por dia aqui Entre react Entre live Entre gameplay Entre dicas É uma mistura bem gostosa, né E ainda tem uns unboxezinhos Top bagarai O que eu vou dizer pra vocês, mano Dá um voto de confiança Se inscreve aí no canal Como eu falei O canal tá me ajudando Eu cumpri essas luzes Por causa do canal Cumpri um monte de coisinha Esse microfone Eu ainda tô pagando Mas é por causa do canal, cara Então são muitas coisas Que o canal tá me proporcionando Fazer essas coisas E vocês me ajudam Deixando o like E se inscrevendo aí Pode parecer besteira Mas tipo A tua visualização O teu like O teu comentário Me ajudam muito E não só a comprar coisas Pra melhorar o canal Melhorar Essa vibe Aqui do canal, né Mas me ajudam também A poder ajudar Outras pessoas, né Tipo O meu Thumbnaaker As pessoas Que me ajudam Com o canal também A minha própria família, cara Então dá uma moral Se inscreve aí E é isso, gente Sem choro Sem coisa E Me segue no Instagram Lá eu posto umas fatinhas Top também É nóis Tudo tá na descrição Da bio Então dá uma lidinha aí Que vocês não vão se arrepender, né Tem tudo rede social E tem grupo da Famil Nunes Mano, grupo no WhatsApp Onde eu converso direto Com vocês lá Então Bora lá, Famil Se inscreve aí Deixa teu like Então valeu Falou E fui Fui